Meus queridos, eu tenho a grata satisfação em cumprimentar vocês mais uma vez com a bendita, gloriosa e graciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está sentado no alto e sobre o meu trono, revestido de glória, luz e majestade, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Antes de louvar, eu quero dizer que eu vou cantar, entoar o hino de número 182 da harpa cristã, Jesus no Getsemane, eu quero também, antes de louvar, ler dois versículos na palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz já estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos agora ao hino, Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos livros foi abrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da curva foi o grado, que seja Cristo crucificado, E do peirado e flagelado, Jesus sofreu o meu pecado. E do peirado e flagelado, Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo crucificado, e do malão só foi traspassado. Além estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque tens me abandonado. Clamava Cristo crucificado, perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Depois Jesus, Cristo foi da cruz tirado, e ao sepulcro foi carregado. Por santo e seu corpo foi embalsamado, e entre os ricos foi sépulotado. Resta do Cristo, Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após três dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após três dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após três dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, e seria vã a nossa pregação. Mas Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito premissa dentre os que dormem. E ele, um dia, levará a sua igreja para estar nas mansões celestiais com ele. E aqueles que morreram serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados, e todos chegaremos à presença sacrosanta do único e poderoso Senhor, aquele que tem ele só, a imortalidade que habita na luz, inacessível. Inacessível ou até também inacessível. Amém? Bom, se você gostou, dê um like aí, né? Curta, né? E também você pode inscrever-se nesse canal. Eu estou falando assim porque nem todos ainda se inscreveram, mas esse vídeo sempre é passado para outros e outros. E aqueles que vão assistindo, que não se inscreveram, faça a sua parte, inscreva-se também, certo? Vamos fazer uma divulgação bem forte, bem massiva, da palavra de Deus e dos louvores ao grande rei. Amém? Você se inscreve, compartilha e dá um like. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos vocês. A paz do Senhor Jesus para todos vocês.